E o nosso campeonato municipal? O campeonato municipal começou nesse sábado, dia 30 de maio, uma alegria muito grande ver o estádio, os campos já com os pais, com seus filhos, participando ativamente. Tivemos no sub-9, tivemos o Fênix enfrentando o Tigres da Serra, lá de Maria da Fé, 4x2 para o Fênix. Nós tivemos no sub-9 o Cariol Minas enfrentando o Clube Itajubense, foi 5x0 para o Clube Itajubense. Tivemos no sub-11 o Iracã enfrentando o Cariol Minas, foi 6x0 para o Iracã. E no sub-11 também o Clube Itajubense ganhando o Cruzeiro de 5x0. Tivemos no Amador, tivemos o Assude ganhando o Juventude de 4x1. A Unifei e o Kadosh, a Unifei perdeu para o Kadosh de 4x1. Que é dos Uzbeques que estão. Isso. E o Raque, aqui do Reborjão, empatou com os Los Pegas. Um jogo muito bem. Do México. Isso, gostei muito das equipes. O Atlético da Varginha enfrentou o Serginho Amigos no Veterano 40, foi 0x0. Eu gostaria de ressaltar a torcida do Atlético da Varginha, que foi para o campo incentivar seus jogadores. Depois, apostou. Não ficou aquela coisa de você ficar xingando o árbitro, não. Foi lá para se incentivar, para valorizar o torneio. Muito bem. Muito bem. Prestigiou o seu time, foi lá torcer. Não faltou com a educação, momento algum. Foi muito bom o jogo Atlético da Varginha e Serginho Amigos. Apesar do resultado ser 0x0, um jogo muito bem disputado, assim como o Raque, a Unifei e do Amador. Foi um jogo muito bom e começou a encher os estádios, mas a família está lá. Então, no próximo final de semana, mais jogos. Mais jogos. Ok, perfeito.